Argentina e Espanha é campeãs, ganharam as copas, praticamente isso, então temos um desafio pra hoje. Sim, amigos, vamos pegar os jogadores das seleções que foram campeãs, mas temos uma exceção. Quando aparecer icon, a gente pode escolher o icon, tá? Principalmente icons brabos, como por exemplo o Ronaldo. Eu ia pegar aqui a pátria, mas aí, mano, desculpa, é Ronaldo, icon brabo, a gente dá uma fugidinha da regra, beleza? Já deixa o like e se inscreva na can... na canal... já deixa o like e se inscreve no canal, vamos lá. Ó, não temos aqui Espanha, não temos aqui também Argentina e vamos de Ronaldinho Gaúcho. Eu pergunto pra vocês, acharam justa a conquista da Espanha e da Argentina? E aqui a gente já tem um Gonzales, argentino com 4 playstyle plus, tem um ritmo alucinante. O cara aqui, mano, ó, ele ganhou todos os upgrades possíveis, né? Vence a 3 partidas, vence as quartzas, vence a semifinal, vence a final... Mano, esse cara tá até o talo de upgrade, né? Ele tem aqui o passe de GPS, cabeça fria, veloz e também aqui o Trivela. Baita cartinha, ritmo cravado 99, a condução dele é boa, tem ali 5 barra 5. Mano, essa carta deve fazer uma fumaça na ponta direita. Primeiro representante campeão chegou. E agora a gente vai pro meio campo. Temos aqui Alemão, temos Espanha com Alexia Portejas, temos aqui... é, vai ser ela mesmo. Respeita a mim, né? Inclusive ela já foi a melhor do mundo. Uuuuh, tá bonito isso aqui, gente, tá bonito isso aqui, mas aqui deu ruim, hein? Não veio o Icon poderoso. A gente tem um jogador da seleção espanhola, né? O Merino. Aí eu ia pegar o Osório aqui e me dei mal demais. Então o Merino tem que ser o escolhido. E foi. Vocês querem algum desafio específico de draft, comenta aí. Ó, já fiquem ligados também que dia 17, daqui a 2 dias, teremos novidades dos FC 25 aqui no canal. Já avisando pra vocês, tá? Vou soltar um videozinho da hora aí, então... Dia 17. Ó, aqui não temos Argentina nem Espanha. Vou pegar aqui a Nobs e agora vamos fechar a zaga, hein? Precisamos de zaga boa. Espanha. Tem também o Mercano. Então eu vou pegar aqui o Laporte, né? Melhorzinho. Agora sim, pouco argentino por enquanto, né, amigos? Uuuuh. Olha esse Guerre aqui. O Guerre, né? Guerre. Acho que é Guerre. Enfim, 4 Playstyle Plus, 94. O homem dispensa comentários. E na lateral esquerda, aqui é Vila Rasa ou Olga Carmona. Vamos com ela. Na lateral direita, gente, nem Espanha nem Argentina apareceu. Eu vou pegar aqui, então, a bronze. E agora vamos no gol. É, no gol aqui. Também não deu muita coisa boa. Então vamos pegar o melhor deles, que é o 84. A gente tem alguns bons jogadores, mas eu queria mais argentino, né? O Messi 99 ia cair como uma luva o nosso time. Aqui vai ser... Ah, Espanha. Tem que ser essa goleira aqui. Ó, temos agora Alemanha, Polônia, Alemanha, Itália e Holanda. É, aqui eu vou com o melhor deles, né? Tem o Frimpong, mas o Frimpong tem uma cartinha melhor, 97. E ele aparece às vezes. Deixa eu dar uma olhada. Talvez eu pegar o esquerdo, porque nosso direito ali já é bom, né? Nosso lateral direito. Então... Ah, mas ela é espanhola, né? Tem esse detalhe. Espanha, né? Deixa ela lá. Uh! Roberto Carlos e Ancouto. Mas aí é o melhor Roberto Carlos possível, né? Amigos. E aí, Olga Carmona. Desculpa. Desculpa. 96... Mano, o trio entra campeão absurdo, tá? No nosso time. Aqui também nós temos... Ah, temos aqui, ó. Ivan Martim. Cara, tá parecendo muito espanhol. Vai roubar a vaga aqui da outra jogadora. O trio de meio campo é espanhol. Agora, o argentino realmente tá complicado. Vamos de costite aqui. Seguimos. Temos agora o Zola, Golitão, Messi. Apareceu o homem, então eu tenho que escolher ele. Não tem jeito. Deixa o Messi aqui por enquanto. A gente vê o que faz com ele. E agora? Também ninguém, hein? Que beleza. O 87 aqui com a Cascarino. Bom, eu tava sonhando com o Messi 99. Já não dá. Porque apareceu o Messi ali, né? Vocês viram. Agora a gente tem aqui o Ander Herrera e o Gazaniga. Vou pegar ele. Porque a gente tem poucos argentinos no time. Então, vamos encher um pouco de argentino. Dembélé. Rafinha. Que isso? Musiala. Mano do céu. Bom, o Dembélé seria a bola. Mas a gente tem um ponto direita lá já absurdo. E é argentino. Cara, precisava de um meio campo, né? O Musiala faz o meio campo central? Ele faz. Então, vamos pegar o Musiala. Seguimos aqui. Agora vai ser o argentino Garnacho. Beleza. Ó. Nossa senhora. Veio coisa boa aqui, hein? Não tem Espanha nem Argentina. Mas temos Uruguai. Deixa eu ver. Ele faz a ponta esquerda também, né? E o Chiesa também. Mas ele tem 4 playstyle plus. Eu posso melhorar minha lateral direita. Assim. Eu vou melhorar minha lateral direita. Porque, mano, eu não vou usar essas pontas aí que a gente tem ponta argentina pra usar. Então, deixa o cara da lateral direita e agora temos aqui simplesmente o Mbappé e o McMahonman. Mas vamos pegar o Mbappé. Bom, o negócio é o seguinte, amigos. Temos um trio de ataque argentino. Temos um trio de meio campo espanhol. E a defesa aqui a gente tem um jogador espanhol. Poderia botar até a Olga. Mas a gente vai com o Roberto Carlos lá pra também dar uma equilibrada nessa zaga aí, né? E outra coisa aqui interessante, né? O curioso time que tem um banco melhor que o time titular. Mas é o desafio. Vamos pegar um treinador. Poderia ser um treinador espanhol. O argentino. Temos aqui treinador argentino. Não vai ajudar em trozamento. Mas não tem problema. Vou pegar esse cara da La Liga. E, bom, acho que o destaque do nosso ataque é o Gonzalez. E a defesa ali com o Roberto Carlos. O Musiala está em destaque como meio campo. Mas ele está na reserva. Depois a gente pode até botar ele um pouquinho. Vambora. Vamos lá. Vamos ver se o nosso time vai da Liga. A gente tem o Roberto Carlos. Vamos ver se o Roberto Carlos é brabo. Olha o Garnache. Já foi bem. Roberto Carlos. Vamos tentar um chutaço com o Roberto Carlos. O que é isso? Testando o Van der Sar. Olha o Messi. Tem uma geradinha bonita o Messi. Roberto Carlos. Tem que achar um espacinho aqui, né? Gonzalez. Ah, mentira que ele pegou essa bola, mano. Sério, mentira, velho. Hum, velocidade do cara aí, mano. Boa. Gonzalez. Escapa bem de mar. Que isso? Está impedido, filha. Cruzou do outro lado. Garnache. Quase, mano. Olha o Messi lá na ponta, ó. Cruzou. Vai chegar a cabeçada para fora, mano. A gente está amassando e perdendo o gol, né? Olha o Messinho dele. Cortou bonito. Golaço. Me quebrou. Ih, ele está com o Messi 99. Está explicado. 1 a 0. Primeira chance que ele teve. Claro, ele meteu o gol. Tem que cuidar com o Messi, ó. Se deixar chutar. Cara, o Messi 99. Rapaz. O bolo do Messi. Ah, impedido, mano. Vamos lá, a gente está procurando o gol. Ai, Garnache não conseguiu. Olha o Messinho. Aí não, né, Messinho? Bora para o nosso Messinho. Boa bola. Ó, o Martim. Fala dele. Ivan Martim. O cara que tem menos over do nosso time, eu acho, mano. O cara que tem menos over do nosso time. Ivan Martim. Boa bola. Ah, na hora do chute ele foi travado. Mas na hora, mano. E ao pra acabar com o perigo que desarme. Vão encaixando o contra-ataque. A cidade dele aí, do ponta. Ele leva para o Puskas. Boa. Ah, justo, eu falto aonde, mano? Ah, para, jogo. Falta aonde, cara? Ele tem o Messi 99, né? E me lasca aqui. Vamos ver. Vai na falta direta. Tocou, golaço. Que rir mesmo. Tem que fazer. Vamos ter que remar tudo de novo. Vou jogar do Gonzalez. Mas não era aqui, né? Garnacho. Ah, foi bem. Escanteio. Poxa, que passo horroroso, mano. Ai, me quebrou. E agora? Sozinho. Aí, perdeu. Vamos para o segundo tempo. Botei o Musiala e o Costite para dar uma força para o nosso time. Vamos ver se a gente consegue. A gente está jogando bem, chegando bem. O problema é que ele tem o Messi 99. Foi jogado. Cai o Costite. Faz o gol, Costite. Pegou de novo. O goleiro dele está fazendo uns milagraços, né? Não é a primeira. Pênalti. Que isso, mano? Era para expulsar, né? Rapaz, Maldini sem freio. Vamos botar o Roberto Carlos. Pega lá, meu amigo. Vai pegar essa bomba, vai. Robertão Carlos. Pega lá, é pegadinha. Não ouve andar. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. O Gonzalez deixou o banho no chão. Que isso? Que isso, Maldini? Que isso, Maldini? Que isso, Maldini? Ficou no chão, cara. Ah, achou o passe ali. Não dá para ser feliz nesse jogo, mano. Eu tentando segurar, ele vai lá e acha o passe no meio de todo mundo. Beleza. Caraço, Messi. Boa bola. Ai, pegou. Não deu, não deu. Ruziala. Ai, não. Que mentira. Deveria ter entrado, mano. Poxa, chegada. Usou. Ai, catou de novo, mano. Não passa o que o Messi faz. Cara, o goleiro dele está catando umas defesas impossíveis direto. E aí é o problema. É o Messi 99. Tocou bem. Ai, que mentira, cara. A gente não merece estar perdendo esse jogo, velho. A gente não merece estar perdendo esse jogo. Messi recebe. Atenção direto. Nossa. Aí o Messi 99 faz a diferença, né? Não tem jeito. Recuperam a bola. Já tem ataque. Desvia a zaga. Cara, que isso? Eu corto a bola, a bola volta para ele, mano. Olha só. Que doideira. Deu até uma desanimada. Nosso goleiro também não é bom, né? Igual o dele que fez milagres. Gostit. Mais um golzinho, vai. Mais um golzinho. 5x4. Se o jogo fosse mais justo, dava para a gente ter ganho nesse jogo. Ele vai segurar a bola, tá certo, né? Não é bobo. O Andersaar salvou ele, né? Fez milagres. E ele tinha um Messi 99, que, mano, surreal, né? Mas foi bom. Vai, foi um jogo bom. A gente ficou um time mais fraco. Mesmo assim, a gente fez frente para ele. Chutamos mais e tivemos mais posse de bola. Se a gente tivesse sorte no goleiro, se o nosso goleiro fizesse defesas aí, como o Andersaar fez, dava para a gente sair com a vitória, mas tá bom. Tá valendo, foi o desafio dos campeões. E o Messi 99 do outro time apareceu e brilhou. Tamo junto e até mais.